Salve galera, esse vídeo vai ser meio louco né, do nada eu surgi assim ó, no meio da estrada né, com a mascarada Minha moto sem placa, que é a moto do grau rapaz Espero que vocês gostem do vídeo aí, demorou, faço algum Já deixa aquele likezão pra fortalecer nóis, demorou? Vídeosão tá pelo, eu não falei muito né mano, porque eu não tinha o que falar Porque eu tipo, fiquei meio sério tá ligado, com medo da polícia e tal E rapaziada, bora pro vídeo aí sim Salve rapaz, é isso que vocês tão vendo mano Ai ai, tô trampando aqui pertinho mano Aí eu vou aproveitar e gravar um vídeo só pra vocês aí família Eu não podia, mas eu tô aqui tá ligado Dá uma aceleradinha com ela mano, vamos ver se ela pega preço mano Uau! 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 Tem vez que a gente quer é puçadinha né mano É um raio! Uau! É um raio! Vamos ver se ela tá aqui já Aí família, indo pra casa de novo, final do dia Eu volto com vocês, certo? E aí rapaziada, bora se eu levar uma magrela hoje Vou tá levando ela pra casa, no dia não deu Tava chovendo pra ouvir a polícia Agora vamos ver se vai dar pra levar ela Vou levar ela e vou deixar ela em casa Porque não dá pra ficar moscando o cara na foto não Demorou? Marrturu! Um, não sei... Não tem nenhum Não tem nem olhe Queente Cara Viaje 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 Fui pouco, pouco de stralha That's it. É muito afobado, rapaziada. Só um grauzinho, mano. Não vou ficar moscando muito o carro, não. Arrastadinha, né, mano? Tem que dar, velho. Arrastadinha, defa, velho. Estranho, rapaziada. É louco, rapaziada. Mano, rapaziada. Se pera Se pera na quebra 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 Cala Mascarada Se pera na quebra Então Se pera na quebra 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 Fui Se pera na quebra